Pai, eis-me aqui, Senhor, o menor dos menores dos teus servos, o torto, o que é julgado todos os dias. Eis-me aqui, Senhor, para falar contigo, que a minha oração, que a minha voz alcança o seu trono de glória e o meu sopro de palavras chegue aos teus ouvidos. Ó meu Deus, Deus de toda a minha existência, porquanto, tudo e todas as coisas que lhe rendem glórias, hoje, em todo o sempre. Apresento a Ti em oração, perdoe-me se não sei falar direito. Apresento a Ti um pedido de socorro, pois, ó Vosso Senhor, vivemos uma situação difícil e em um momento em que as pessoas enfrentam muitos e muitos problemas. Passam por desafios que exigem muito esforço, muita dedicação, muita tolerância, habilidade e buscam uma solução para superar o que lhes traz desconforto, estresse e incertezas. Incertezas essas que são emocionais, que abalam as estruturas de seu corpo terreno. Isso inclui, ó Pai, meu Deus Todo-Poderoso, as situações que o Senhor já conhece. Mas mesmo assim lhe apresento. Isso inclui as situações financeiras desse povo, de todos nós. Problemas de saúde, conflitos interpessoais, crises emocionais. Muitos perderam o emprego e não encontram, entre outras a incerteza do amanhã, por tornarem tão difíceis as coisas para si mesmo, por tomarem também decisões por impulso, sem pensar nas consequências, como se tudo fosse uma brincadeira. Tomo decisões importantes, meu Senhor. Decisões que afetarão, em favor ou contra, essas mesmas pessoas. Peço, Pai da eternidade, que entre com providências na vida de todos nós. E antes, meu Deus, antes de tudo, nos perdoe. Porque verdadeiramente, como disse meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, o momento de sua angústia e aflição. Naquele momento de angústia e aflição, em um momento do seu último suspiro, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ó meu Deus. Nosso Pai, peço que estejas presente na vida daqueles que se encontram presos, seja pelo pecado, pelas circunstâncias da vida, ou pela justiça e decisão dos homens. Dá-lhes força e coragem para enfrentar essa situação difícil. Consola seus corações. Ó Pai é Deus Todo-Poderoso. Concede-lhes a esperança de um novo amanhecer, de um novo amanhã. Que a Tua Palavra seja a luz, que os guie e os fortaleça em todos os seus momentos, em todos os nossos momentos, ó Deus eterno. E lhes dê a sabedoria para escolher o melhor caminho e a paciência para guardar em Ti o tempo da libertação. Em nome de Jesus, rogo a Tua misericórdia e graça sobre todos os presos deste mundo. Em tudo e em qualquer situação, que lhes amarrem e os tornem infelizes. Faça cada um deles, Senhor, capazes e felizes. abrindo as portas dessas prisões invisíveis que os mantêm presos sempre em tudo o que fazem, por falta de sabedoria. Amém. Amém. E amém. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Obrigado, Espírito Santo, que nos orienta e nos diz o que fazer todos os dias de nossas vidas. Amém.